As UEs integradas do Greca foram criadas para dar conta de uma meta de implantação da educação em tempo integral na rede municipal de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba cumpriu essa meta em 2021, mas ela recorreu ao aluguel de prédios de escolas privadas falidas para estabelecer centros de contraturno em determinadas regiões da cidade. Isso significa que os alunos têm aula regular numa escola municipal e aí no contraturno ele é levado para uma UE integrada, onde ele cumpre o contraturno. O problema é que essas UEs não são registradas como escolas, elas não existem como escolas, elas não constam no censo escolar e elas não constam no sistema de acompanhamento de orçamentos públicos da educação. São dois mecanismos extremamente importantes para acompanhar o gasto dos recursos do Fundeb, recursos públicos com a educação e os indicadores de qualidade. Então, como é que funciona isso? Hoje, por exemplo, se o teu filho está numa escola municipal, você entra no CIOP e você pode ver quantos professores efetivamente estão registrados nessa escola, inclusive salários, cargo horário e tudo mais. Isso não serve só para você saber quantos professores o seu filho ganha, serve para você saber a proporção, por exemplo, de professores por aluno, que é um índice de qualidade extremamente importante. O problema é que na prefeitura de Curitiba, o que eles fizeram? Eles mantêm os professores registrados nas escolas municipais, mas eles estão efetivamente atuando nas UEs. Então, a escola municipal conta lá com dois, três, quatro professores que estão na lista de docentes da instituição, mas que não estão no dia a dia da escola. Eles estão em outro prédio, em outra instituição, realizando outro trabalho. Isso é uma deturpação das informações dos índices daquela escola. Além disso, você está compartilhando essa escola que tinha os recursos dela, tinha a autonomia dela para gerir esses recursos, se ela está sendo forçada a ceder profissionais e recursos, tanto recursos materiais quanto recursos financeiros, para as UEs, para a manutenção das UEs. Isso tira a autonomia da escola municipal e, na verdade, a UEI não tem nenhum desses recursos de autonomia. O que isso quer dizer? Na escola municipal, os recursos do fundo rodativo e de outros repasses financeiros, eles são geridos pela direção da escola, com acompanhamento de pais e professores do conselho escolar e da associação de pais e professores. Na UEI não existe nada disso. Então, a gente não sabe quantos professores estão na UEI, a gente não sabe quanto dinheiro vai para a UEI, e a gente não sabe como esses recursos estão sendo geridos. A gente não tem nenhum controle nem índice dessas instituições, e elas não estão em nenhum desses mecanismos de acompanhamento. Então, na prática, se fosse uma instituição privada que tivesse aberto um outro endereço para atender seus alunos, ela teria sido punida por estar mantendo um endereço que não está autorizado a funcionar. Mas, na Prefeitura de Curitiba, as UEs estão aí pelo menos três anos em funcionamento, atendendo centenas de alunos, sem que a gente saiba exatamente como elas funcionam e quais são os recursos que efetivamente elas têm. Tem UEs que, inclusive, não têm acesso à internet, que tiveram falta de profissionais, mas a gente não tem esses dados oficialmente, porque elas não existem. É isso que são as escolas clandestinas do Greca.